Salve, Cultura Racional, Livros Universo em Desencanto, trechos do volume 222 do Histórico. A verdadeira Mãe é a natureza, é que tem tudo para dar a todos e todos têm que se ligar à natureza para receber dela tudo o que necessitam e precisam. A natureza é racional e por ser racional todos têm que desenvolver o raciocínio para ficar ligado a ela, porque já de muito entrou a fase racional na natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E desenvolvendo o raciocínio está ligado à natureza, que tem tudo para dar a todos, tudo o que todos estão precisando e necessitando. Desenvolvendo o raciocínio está ligado à natureza, porque a natureza é racional. Todos que desenvolverem o raciocínio estão ligados à natureza. Estando ligados à natureza, serão ajudados em tudo. A natureza dará a todos o que todos estão precisando e necessitando. Todos se ligando à natureza, terminará o desequilíbrio moral, físico e financeiro. Terminará a liquidação moral, física e financeira. Terminará a falência moral, física e financeira. Terminará a falta de respeito. Terminará a violência. Terminará o terrorismo. Terminará todo o desequilíbrio da humanidade, universalmente. Porque todos estão ligados à natureza, pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase natural da natureza é racional. É a fase do desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, encontrarão o equilíbrio perdido há muito. Todos passarão a ficar equilibrados universalmente pelo desenvolvimento do raciocínio. Que o raciocínio é a máquina mais poderosa que todos têm dentro da cabeça. E que desde 1935, entrou a sua fase. A fase do seu desenvolvimento. Com o raciocínio desenvolvido, todos terão tudo da natureza. Terminará essa fase de salve-se quem puder e se puder. Com o desenvolvimento do raciocínio, todos passarão a viver equilibrados. Equilíbrio esse que nunca existiu. Por o raciocínio ser de origem do primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que a solução da vida está em si mesmo. A solução da vida está na própria vida. Que está no desenvolvimento do raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, estarão ligados à natureza. Por a natureza ser racional. Uma energia que nunca conheceram. A energia do primeiro mundo. A energia racional. Muitos cientistas sabiam que existiam uma outra energia no mundo. Mas não sabiam qual era e quem era. Hoje é que estão sabendo que é a energia da verdadeira origem de todos. A energia do primeiro mundo. Porque somente parecia que conheciam essas duas energias do chão. Elétrica e magnética. A energia do primeiro mundo. A energia racional. Ninguém conhecia. Hoje é que todos estão passando a conhecer quem é o primeiro mundo. A energia racional. É a energia mais poderosa que existe em todo o universo. Por ser do primeiro mundo. O mundo racional. O mundo da verdadeira racionalização dos povos. Que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Todos com um raciocínio desenvolvido serão favorecidos pela natureza em tudo. São guardados por ela. Orientados por ela. Guiados por ela. E terão tudo dela. Que é a verdadeira mãe de todos. Que é quem fez todos. Quem mantém todos. E que governava todos. Através do pensamento e da imaginação. E ligados à energia racional. Passarão a ficar governados pela energia racional. A energia mais poderosa que existe. E com o desenvolvimento do raciocínio. Todos voltarão para o mundo racional. O primeiro mundo. O mundo da verdadeira origem de todos. Do verdadeiro estado natural de todos. Que é de racional puro, limpo e perfeito. Com seu progresso de pureza. Para ver que todos têm que se ligar à natureza. Queira ou não queiram. Para encontrar o equilíbrio perdido. Como aí estão os pensadores em total desequilíbrio. Desequilíbrio moral, físico e financeiro. Liquidação moral, física e financeira. Valência moral, física e financeira. E onde não existe equilíbrio. Não existe respeito. Onde não existe respeito. Impera a violência. Onde não existe respeito. Impera o terrorismo. A causa é o desequilíbrio do pensamento. O desequilíbrio dos pensadores. E tem que existir uma causa. Porque não há efeito sem causa. E qual é a causa principal de tudo isto. De todo esse desequilíbrio. É a fase do pensamento que terminou em 1935. E por a fase do pensamento ter terminado. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza. O pensamento de todos começou a enfraquecer. E por o pensamento estar cada vez mais fraco. Causou todo esse desequilíbrio de todos. Universalmente. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco. Não sentem mais o que fazem. E por não sentir. Se tornaram monstros. A causa das monstruosidades. Porque não é feito sem causa. Porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio na natureza. E ninguém sentiu. Ninguém sentiu. Por quê? Porque vivem contra a natureza. E quem vive contra a natureza. Não tem condições de sentir as suas mudanças. Essa é que é a causa de entrarem dentro da fase racional. Da fase do raciocínio. Pensando. Por que não é feito sem causa. E por entrarem dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Pensando. Começaram a ir contra a natureza. E quem vai contra a natureza. Vai contra si mesmo. A causa dos desacertos dos pensadores. Por que não é feito sem causa. Os pensadores. Completamente desconhecidos da causa. Desse monstruoso desequilíbrio universal. Todos vivendo num brigueiro infernal. Todos desentendidos. E todos vivendo uns contra os outros. E destruindo uns aos outros. E o brigueiro infernal. E o brigueiro infernal entre todos universalmente. Os desentendimentos chegaram a tal ponto. De não haver entendimento. E se chocarem uns contra os outros. Destruindo uns aos outros. E guerras e mais guerras. Por ficarem desentendidos. Por ficarem desentendidos. E não haver mais entendimentos. E outras guerras que estão a caminho. Onde não há entendimento. Gera as confusões. E imperam os atritos entre todos. E nos atritos uns contra os outros. E destruindo uns aos outros. E destruindo uns aos outros. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou. E não sentiram a mudança de fase. Por viverem artificialmente. Essa é que é a causa do império do fogo. Do império das guerras. Por estarem pensando dentro da fase do raciocínio. Por não saberem que a fase do pensamento já terminou há muito. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabendo o porquê de todas as causas dos males existentes no universo. Hoje todos que já passaram a se conhecer. Aflitos para que todos passem a se conhecer. E procurando esclarecer a humanidade as soluções que todos procuram há muito. Que para encontrar o equilíbrio perdido tem que desenvolver o raciocínio. Por ele ser o maior potencial da vida. Por ele ser o causador da vida. Por ele ser o causador do mundo. Que o raciocínio é um habitante do mundo racional. Que é estar materializado em forma de máquina do raciocínio. Sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Em se transformarem de racional para animal racional. E quem não desenvolver o raciocínio. Se transformará de animal racional para animal irracional. Porque são feitos pela água. E a água só desce. E descerão de classe. Se transformando numa infinidade de classes. Todos são feitos pela água. Pela energia elétrica e magnética. Transformada em líquido. Que é o sêmen. Que se transformou nessa máquina elétrica e magnética de matéria. E a água só desce. E todos os feitos da água vão descendo. Como a água desce. Se transformando de animal racional para animal irracional. Por serem feitos da água. E todos os feitos da água descerão com a água. Se transformando sempre em classes inferiores. E é por isso que todos têm que passar a se conhecer. Todos têm que desenvolver o raciocínio. Todos têm que ficar ligados à energia racional. Para que não se transforme de animal racional para animal irracional. Todos que estiverem ligados a essas duas energias do chão. Elétrica e magnética são ligados na água. E por estarem ligados na água. Vão descendo sempre. E se transformando de animal racional para animal irracional. Para que deixem de ser assim. É preciso que todos passem a desenvolver o raciocínio. Porque a natureza mudou de fase. Na fase do pensamento. Era a fase do animal racional. Morria como animal racional. E tornava a nascer como animal racional. E assim sucessivamente. Porque a fase era do animal racional. A fase do pensamento. Mas esta fase terminou em 1935. E entrou a fase racional. E a fase racional. A regência é outra. Ou desenvolve o raciocínio. Para voltar para o primeiro mundo. O mundo racional. Ou continua ligado nessas duas energias do chão. Se transformando da classe de animal racional. Para a classe de animal irracional. Por estarem ligados nessas duas energias do chão. E todos que estão ligados à água. Continuam no chão. Ligados à água. E a água só desce. E todos que estão ligados a ela. Vão descendo. Aí passarão somente a ficar ligado à energia magnética. Porque passarão para outra forma de vida. E termina a ação da energia elétrica. Porque se transformaram de animal racional para animal irracional. E como animal irracional. Passarão a serem gerados e feitos pela energia magnética. Ficarão ligados à energia só. A energia magnética. Por se transformar para outra classe. De bicho inferior. Com o pensamento e a imaginação. Estavam na categoria de bicho racional. Essa categoria dividida em duas classes. Animal racional e animal irracional. E por a categoria ser uma só. É que se transformam da classe de animal racional. Para a classe de animal irracional. Por a categoria de todos ser de bicho racional. Por serem de origem racional. Por serem de origem do primeiro mundo. O mundo racional. E é preciso que todos passem a se conhecer imediatamente. Para não se transformar de animal racional. Para animal irracional. Porque a fase natural da natureza é racional. E se não desenvolver o raciocínio. Está desligado da fase racional. E estando desligado da fase racional. E se transformarão de animal racional. Para animal irracional. Por estarem desligados da fase racional. Para ver que todos têm que passarem a se conhecer imediatamente. Para não se transformar da classe de animal racional. Para a classe de animal irracional. Para ver que a natureza é de transformações. Vai tudo se transformando de uma vida para outra. De uma categoria para outra. E depois que passar para a classe do irracional. Vão correr toda a hierarquia do irracional. Para ver que há necessidade da humanidade toda passar a se conhecer. O mais depressa possível. Para tratarem de desenvolver o raciocínio. E depois do raciocínio desenvolvido. Voltarão para o seu verdadeiro estado natural. Que é no primeiro mundo. O mundo racional. Voltarão a ser o que eram. Racionais puros, limpos e perfeitos. Com seu progresso de pureza. E para isso é que todos que já passaram a se conhecer. Não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem horas, nem tempo, nem chuva, nem sol e nem distância. Para levar esses esclarecimentos da verdadeira mãe de todos. Que é a natureza para toda a humanidade. Porque esse conhecimento é da verdadeira mãe de todos. Que é a natureza. É quem mantém todos e quem governa todos os pensadores. Através do pensamento e da imaginação. Quando estiverem raciocinando. Serão governados pela energia racional. E é preciso que a humanidade toda tome conhecimento dessas mudanças naturais da natureza. Porque todos vivem sem se conhecer. E por viver sem se conhecer. Ninguém sabe dizer o porquê assim é e o porquê todos assim são. Ninguém sabe dizer de onde são. Nem de onde vieram. E nem para onde vão. E nem para onde riam. Por viverem sem se conhecer. É o maior fracasso da humanidade o viver sem se conhecer. Porque todos vivem nesse segundo mundo sem saber dizer porquê vivem nele. Todos vivem sem saber dizer porquê esse segundo mundo existe. Porquê? Porque todos estão vivendo sem se conhecer. E por não se conhecer. Se transforma de animal racional para animal irracional. Todos no mundo estão à procura de solução. A ciência filosófica e científica à procura de solução. Os acadêmicos à procura de solução. Os cientistas à procura de solução. Todos à procura de solução. Fazendo pesquisas, infinidade de pesquisas para ver se encontram a solução. Fazendo reuniões de gabinetes, reuniões e mais reuniões. A procura de solução. E por viverem sem se conhecer, nunca encontraram a solução. Por a solução está em si mesmo no desenvolvimento do raciocínio. Mas, por todos viverem sem se conhecerem, ninguém sabia que a solução estava em si mesmo. Onde está em si mesmo no desenvolvimento do raciocínio. E todos procurando a solução por fora, por todos estarem vivendo sem se conhecer. E a solução dentro de si mesmo, dentro da cabeça de todos, na máquina do desenvolvimento do raciocínio. Hoje, todos que passaram a se conhecer, dizem, é verdade. Quanto tempo perdido com os feitos do pensamento e da imaginação. A solução dentro da cabeça de todos. E todos procurando a solução da vida, sem encontrar. Como nunca encontraram. Nem podiam encontrar. Na fase do pensamento e da imaginação. E nunca encontraram. Porque a solução está dentro da cabeça de todos. Há solução em si mesmo. E por viverem sem se conhecerem, todos viviam procurando a solução no pensamento e na imaginação. Nunca encontraram e nem podiam encontrar no pensamento e a solução verdadeira em si mesmo. No desenvolvimento do raciocínio. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, estão tratando de estudar o que sua verdadeira mãe trouxe para todos, que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Todos estão tratando de estudar essa cultura de sua verdadeira mãe para desenvolver o raciocínio. Porque ninguém está aguentando mais a vida do pensamento e da imaginação. Por ter terminado a fase do pensamento há muito. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. A fase da volta de todos para o mundo racional. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, não perdem mais tempo com coisas inúteis. Hoje, todos que passaram a se conhecer, quer somente tratar das coisas úteis. Que é somente a salvação de si mesmo. Que é a volta de todos para o primeiro mundo. O mundo racional. A volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Que é de racional puro, limpo e perfeito. Hoje, todos somente querem raciocinar. Porque raciocinando está favorecido pela natureza em tudo. Que precisa e necessita para viver equilibrado pelo desenvolvimento do raciocínio. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, não perdem tempo com coisas inúteis. E sim, somente com coisas úteis para sua sobrevivência. Para a normalização do seu verdadeiro equilíbrio. Feito pelo desenvolvimento do raciocínio. Que com o desenvolvimento do raciocínio, haverá a união da humanidade universalmente. E toda a humanidade unida, haverá a verdadeira paz. O verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade. E a verdadeira concórdia entre todos. Pelo desenvolvimento do raciocínio. E é de equilíbrio que toda a humanidade está necessitando. Famentos de equilíbrio, sedentos de equilíbrio. Porque a fase do pensamento terminou. E o equilíbrio dos pensadores deixou de existir. E os pensadores entraram em desequilíbrio em todo o universo. E as provas há estão. O desrespeito, a violência, o terrorismo, o desequilíbrio moral, o desequilíbrio físico e o desequilíbrio financeiro. A liquidação moral, a liquidação física e a liquidação financeira. A falência moral, a falência física e a falência financeira. E o pensamento, pelo seu grande desequilíbrio, começou a variar. E quem varia, não regula. E por viver variando, na variação do pensamento, encontraram o átomo. Para quê? Para a destruição dos pensadores. O belo presente que o pensamento variante fez para os pensadores. Em destruir os pensadores em fogo e em todos os feitos dos pensadores. Tudo por quê? Porque o pensamento começou a enfraquecer, por falta do alimento da natureza. Depois do pensamento enfraquecido, começou a variar. E dentro dessa variação do pensamento, descobriram o átomo. Para quê? Para a destruição dos pensadores. Para ver o quanto é triste viver sem se conhecer. E todos nesse segundo mundo, passando por essa crise de desequilíbrio. E todos com medo de um fracasso total da humanidade. Por ver que o desequilíbrio é de um modo geral. Em que esse desequilíbrio, pelo que estão vendo, que só pode se agravar e não resistirem. E num ato de inconsciência, fazer funcionar esses monstruosos artifícios. Mas a mãe de todos, que é a natureza, está presente a todo momento, em todo lugar. E aí está a mãe de todos, com a energia racional. A energia mais poderosa que existe, para resolver esses problemas mais intrincados que existem no mundo inteiro. Só a presença da energia racional é quanto chega para desarticular, desativar, tudo o que está fora dos limites. Que tudo o que está fora dos limites é desumano. E a verdadeira mãe de todos, que é a natureza, pronta para salvar os seus filhos. Com a energia do primeiro mundo, a energia racional. Por a fase natural da natureza ser racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão vendo pelas provas que tem. Que tem com quem contar e onde se agarrar. Porque os habitantes do mundo racional, os extraterrenos, estão em todo lugar. Porque a fase natural da natureza é racional. E por a fase natural da natureza ser racional, é que os habitantes do mundo racional se materializam da forma que é preciso ser. E necessário for para socorrer os filhos naturais da natureza. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, estão tranquilos, estão em paz consigo mesmo. Por estar guardado pela natureza, amparado pela natureza, orientado pela natureza e todo o apoio da natureza. Porque passaram a se conhecer, a saberem quem são, de onde são, de onde vieram e para onde vão. Todos que já passaram a se conhecer, estão ligados à natureza. Estando ligado à natureza, está ligado à fase racional. Porque a fase natural da natureza é racional. E é por isso, que todos que já passaram a se conhecer, sabem que prevalecem as forças do alto. As forças do primeiro mundo. As forças positivas. São forças que destruem os feitos dessas forças negativas e inconscientes. Que são os feitos dessas duas energias enfraquecidas e poluídas. Que se transformaram de racional para energia elétrica e magnética. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o raciocínio para ficarem ligados à natureza. Ligados à natureza e estão amparados por ela, orientados por ela, guardados por ela e socorridos por ela e com toda garantia dela. Porque a mãe de todos tem tudo para dar a todos, como a estar dando a volta de todos para o primeiro mundo, um mundo racional. Para ver que a mãe de todos, que é quem fez todos, que é quem mantém todos, que é quem governa todos. Através do pensamento e da imaginação. E agora, na fase racional, quem comanda todos é a energia racional. Principalmente, os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido. E que já estão começando a raciocinar. Esses estão completamente ligados à natureza. Por a fase da natureza ser racional. Por estar sendo comandada pela energia racional. Quem está ligado à natureza, está ligado à energia racional. E estando ligado à energia racional, está ligado ao primeiro mundo. O mundo racional. Para ver que é uma grande consistência. E uma grande áurea positiva e consciente eternamente. Porque a energia racional é eterna. E ligados a ela, se tornarão eternos como sempre foram. E aí está a evolução natural da natureza. Com a sua infinidade de transformações. E é por isso que, na natureza, tudo se transforma. Ou se transforma para o primeiro mundo. Ou se transforma para cima. Ou se transforma cada vez mais para baixo. Porque os que estão ligados a essas duas energias do chão. Continuam no chão. Por estarem ligados no chão. E os que estão ligados em cima, no primeiro mundo. Voltarão para o primeiro mundo. Todos permanecerão ligados à energia que está ligado. Está ligado nessas duas energias do chão. Continuam no chão. Se transformando de animal racional para animal irracional. E estando ligado na energia racional. Que é do primeiro mundo. Se transforma para o primeiro mundo. E passando a viver no seu estado natural. De racional puro, limpo e perfeito. E é por isso que hoje. Todos que já passaram a se conhecer. Estão persistentes na leitura. Para ficarem ligados no primeiro mundo. Que para lá, todos querem voltar. Porque ninguém está mais aguentando a vida do pensamento. Porque a vida do pensamento é somente sofrimento. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. E acabando sendo destruído pelo sofrimento. E por isso, ninguém está aguentando mais a vida do pensamento. Por isso, quanto mais penam, mais tem que penar. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Quanto mais padece, mais tem que padecer. Por estarem ligados a essas duas energias do chão. E por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação. O pensamento e a imaginação. E é por isso que hoje, todos querem somente raciocinar. Porque raciocinando, está voltando para a pureza. E pensando, continuarão sofrendo e penando. Ninguém está mais aguentando a vida do pensamento. Por estarem passando por esta fase de salve-se quem puder e se puder. Porque os que já passaram a se conhecer, sabem que a fase do pensamento terminou. E sabem e conhecem a causa do desequilíbrio moral, físico e financeiro. Da liquidação moral, física e financeira. E da falência moral, física e financeira. Conhece a causa do desrespeito. Conhece a causa da violência. E conhece a causa do terror. Por conhecer todas as causas. E a verdadeira origem de todas as causas. E a base de todas as origens. E de todas as causas. E de todos os efeitos. Porque não há efeitos sem causa. E a base de tudo é o primeiro mundo. O mundo racional. A verdadeira origem do aparelho racional. Por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, querem somente raciocinar. Por isso, estão fazendo por onde? Com a persistência na leitura. Para desenvolver o seu raciocínio o mais rápido possível. Porque é do raciocínio que todos estão precisando e necessitando para viver. E não do pensamento e da imaginação. Porque sua fase já terminou há muito. Somente os que ainda estão pensando, são os que ainda estão vivendo sem se conhecer. E por viver sem se conhecer. Estão penando o que faz pena. Por estarem atravessando esta fase de salve-se quem puder e se puder. Com o enfraquecimento do pensamento de muitos, o pensamento já secou. E esses que estão com o pensamento seco, não têm mais sentimento e não sentem o que estão fazendo. E por não sentir, só praticam atos monstruosos. A causa da existência dos monstros é o secamento do pensamento. É o pensamento completamente seco. Seca o pensamento e seca o sentimento. Não sentem mais o que fazem. Com a aparência de bons, mas são doentes. E por serem doentes, são monstros. Praticando todos os atos. De desumanidade. Hoje, todos que passaram a se conhecer, conhecem todas as causas e a origem das causas. Porque não há efeito sem causa. E a base da origem de todos os feitos, que é o primeiro mundo, um mundo racional. E por todos estarem vivendo, pensando, sem saber porquê. Porque todos os pensadores sempre viveram sem se conhecer. E por não se conhecer, mantinham os mistérios como uma coisa insolúvel. E por manter os mistérios, tinham a vida como se fosse essa mesma. Mas ninguém se conformava com ela. Por ninguém se conformar com o sofrimento e com a morte. E viviam todos nessa contradição consigo mesmo. Por todos os pensadores estarem vivendo sem se conhecer. E por ninguém se conhecer, estavam aí, todos num beco sem saída. Pensando que a vida fosse essa mesma. E ninguém se conformava com ela. Hoje é que estão sabendo o porquê ficaram assim. O porquê todos assim são. De onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje é que passaram a saber a causa de todos assim serem sofredores e mortais. e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem chuva e nem sol e nem distância para esclarecer todos que vivem sem se conhecer saindo dos mais longínquos lugares para participar de grupos e caravanas para fazer a propaganda do que conhecem do que passaram a conhecer transmitindo o conhecimento que a mãe de todos está dando para todos para a verdadeira salvação de todos que é a volta de todos desse segundo mundo para o primeiro mundo o mundo racional e todos que já estão raciocinando não perdem tempo em transmitir o que conhece para toda a humanidade cumprindo cumprindo com esse dever do primeiro mundo o mundo racional e assim todos colaborando com o mundo racional de todas as formas jeitos e maneiras para esclarecer a humanidade todos os esclarecimentos transmitidos pela natureza para a verdadeira salvação de todos pensadores que sempre viveram sem se conhecer fazendo ver a todos que não adianta estarem procurando no pensamento a solução da vida porque não está no pensamento a solução da vida e sim no raciocínio e sim no desenvolvimento do raciocínio a solução da vida está em si mesmo a solução da vida está no conhecimento natural da natureza e não no conhecimento artificial da ciência filosófica e científica a solução da vida não está na ciência materialista a solução da vida está na própria vida no desenvolvimento do raciocínio porque o raciocínio é a máquina suprema da vida é a máquina suprema da vida eterna e por isso nunca encontraram na ciência a solução da vida nunca encontraram em filosofia nenhuma a solução da vida nunca encontraram nas academias materialistas nas pesquisas da matéria nas reuniões de gabinete nunca encontraram no pensamento a solução da vida e por isso todos os pensadores sempre viveram sem se conhecer a verdadeira a verdadeira solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio por o raciocínio ser o dono da vida não adianta como nunca adiantou procurar a solução da vida nos feitos do pensamento e da imaginação nunca encontraram e nem podiam encontrar porque todos os pensadores sempre viveram sem se conhecer e por estarem vivendo sem se conhecer ninguém sabe porque pensa por não se conhecer ninguém sabe porque imagina por estarem vivendo sem se conhecer aparentemente parecia que todos se conheciam mas verdadeiramente sempre viveram sem se conhecer porque mesmo aparências não são verdades não estava nas aparências feitas pelo pensamento e a imaginação o se conhecer e por não se conhecer para os pensadores a vida não tinha solução para os pensadores a vida era essa mesma e ninguém se conformava com ela porque todos queriam viver e não morrer tudo isto por quê? porque todos viviam sem se conhecer e por ninguém se conhecer ninguém conhecia a sua verdadeira origem o mundo racional ninguém sabia a causa desse segundo mundo por quê? porque todos sempre viveram sem se conhecer ninguém sabia dizer de onde vieram e para onde vão ninguém ninguém sabia dizer o porquê todos assim são ninguém sabia dizer de onde são e de onde vieram e para onde vão e para onde iam que só os que já passaram a se conhecer é que sabem é que conhecem porque quem vive pensando vive sem se conhecer está na categoria de bicho racional e não sabe dizer porquê ou viver sem se conhecer e na classe de animal racional na categoria de bicho racional dividido em duas classes animal racional e animal irracional e ninguém nunca soube dizer o porquê são assim porque sempre viveram sem se conhecer e por viver sem se conhecer aparentavam ser o que não podiam ser e que não são por estarem com esta vida provisória e passageira sem saber porquê por viver sem se conhecer alimentando o seu próprio sofrimento a sua própria lapidação por viver sem se conhecer e todos aparentando e vivendo de aparências porquê por não se conhecer e as aparências brilhando como se tudo fossem e o sofrimento e a morte provando e comprovando que no pensamento e na imaginação não estava o verdadeiro saber e por não estar o verdadeiro saber no pensamento e na imaginação todos sofriam e morriam sem saber porquê e por ninguém saber para onde iam todos tinham medo de morrer e todos tinham medo de sofrer por todos viverem sem se conhecer e fazendo a vida de uma forma que não era por todos estarem vivendo sem se conhecer e a vida se tornava um rosário de sofrimento porque por todos estarem vivendo sem se conhecer e esse rosário de sofrimento parecia que não se acabava mais e todos renegando de serem como são sofredores imortais e todos sem saber o porquê todos assim são e muitos a dizer porque vivemos assim horrivelmente como sofredores imortais perguntavam aos mestres e os mestres não sabiam responder os mestres só sabiam dizer a vida é essa mesma mas os próprios mestres não se conformavam em serem sofredores imortais e assim todos vivendo sem se conhecer a vida do pensamento de um rosário de sofrimento de agonia enriquecido de sofrimento sem saber porquê por todos estarem vivendo sem se conhecer esse segundo mundo ninguém sabia dizer o porquê dele essa galáxia térrea ninguém sabia dizer o porquê dela essa mecânica material ninguém sabia dizer o porquê existia o magnetismo ninguém sabia dizer o porquê existia por todos viverem sem se conhecer desconheciam as causas dos feitos e a origem da causa dos feitos e todos com essa vida traiçoeira sem saber porquê traiçoeira porque muitas vezes morriam de repente sem saber porquê e outras vezes eram liquidados pelo desequilíbrio de seu próximo e hoje terminaram-se as dúvidas de todos porque todos passaram a se conhecer a coisa mais importante da vida conhecer as verdadeiras causas da vida conhecer as verdadeiras causas de tudo que existe porque não há efeito sem causa hoje todos que passaram a se conhecer vivem na maior tranquilidade porque sabe o porquê da vida sabe o porquê está vivendo nesse segundo mundo sabe o porquê é assim porque sabe de onde veio e para onde vai sabe a verdadeira estrutura da vida passageira e provisória e sabe a verdadeira estrutura da vida eterna e porquê que é eterna para ver que todos que passaram a se conhecer estão consolidados no primeiro mundo o mundo racional estão ligados a energia racional a energia mais poderosa que existe conhecem a vida eterna e sabem como voltar para ela porque passaram a se conhecer e todos que passaram a se conhecer sabem como deixarão de assim ser sofredor e mortal todos que passaram a se conhecer estão glorificados pelo mundo racional estão glorificados pelo seu verdadeiro mundo de origem o primeiro mundo o mundo racional e por isso vivem numa tranquilidade que nunca tiveram na fase do pensamento nem só a tranquilidade como equilíbrio feito pelo desenvolvimento do raciocínio para ver que a maior felicidade que existe está no se conhecer porque se conhecendo sabe como deixar de ser como é sofredor e mortal e todos que já passaram a se conhecer estão tratando de transmitir o que conhecem a todos os pensadores que vivem sem se conhecer e por viver sem se conhecer vivem de aparência como um sofredor e mortal para ver que a necessidade imediata de todos passarem a se conhecer para que haja o desenvolvimento do raciocínio universalmente para fazer a união da humanidade e todos unidos pela pureza todos querem voltar a serem puros limpos e perfeitos no seu verdadeiro estado natural de ser no primeiro mundo o mundo racional hoje todos passaram a conhecer uma energia que ninguém conhecia a energia racional a energia mais poderosa que existe aparentemente parecia que conhecia essas duas energias do chão elétrica e magnética aparentemente conhecia porque ninguém sabia dizer o porquê todos existiam porque todos desconheciam a sua verdadeira origem e por isso parecia que todos se conheciam conheciam muito a energia elétrica e magnética mas não sabiam como essas duas energias foram feitas por isso aparentemente parecia que se conheciam porque falavam tanto em pensamento e imaginação sem saber quem era o pensamento e o seu objetivo e a imaginação e falavam tanto em pensamento e a imaginação porque ninguém sabia para que foi feito o pensamento e a imaginação sabia que eram sofredores imortais mas ninguém sabia porquê ninguém sabia porque eram sofredores imortais sem saber porque pensavam porque ninguém sabia o objetivo do pensamento e da imaginação viam que a vontade de todos era acertar e nunca conseguiram acertar e por isso aí estão os desacertos na vida de todos porque ninguém sabia porque o pensamento e a imaginação existiam viam que eram sofredores imortais mas não sabiam porquê e por isso aí estavam os desacertos da vida e de todo o universo porque ninguém sabia o porquê pensava nem imaginava se soubessem não iam procurar acertar numa coisa que não foi feita para acertar que é o pensamento o pensamento e a imaginação foram feitos para lapidação dos pensadores e por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas é que são sofredores imortais todos assim vivendo completamente desconhecidos de si mesmo sem saber porque pensava e imaginava se o pensamento fosse feito para acertar os pensadores viviam todos certos não existiria desacertos na vida dos pensadores mas por o pensamento não ser feito para acertar é que aí está essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores universalmente para ver que o viver sem se conhecer é uma das coisas piores que existe e é por isso que hoje todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar porque raciocinando estão melhorando até a melhora total que é a volta de todos para o mundo racional e pensando vão piorando sempre porque vão se transformando sempre por serem feitos da água e a água só desce e todos os feitos da água vão descendo com a água vão se transformando em formas completamente diferentes do que são se transformando de animal racional para animal irracional hoje todos que passaram a se conhecer sabem o que querem sabem o que necessitam e sabem o que precisam que é desenvolver o seu raciocínio porque raciocinando estão subindo e pensando estão descendo porque são feitos da água e a água só desce e vão descendo se transformando de água abaixo feitos da água só vão para baixo porque a água só vai para baixo e todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para subir para o seu verdadeiro mundo para voltar para o seu verdadeiro mundo que é de racional puro limpo e perfeito com seu progresso de pureza por isso hoje ninguém quer mais perder tempo com nada porque já viram que perderam tempo demais e não adiantou nada e quem perde tempo com nada é quem pensa e quem pensa continua aí no nada porque os feitos da água terminam em nada porque tudo vira água e a água que tudo é mas os feitos da água nada são e por nada ser se transforma em água e por isso tudo se derrete tudo se acaba e todos que já chegaram a esta real conclusão da vida dizem é verdade o nada aparentemente tudo é mas o nada não representa nada porque nada é infelizmente todos tiveram que ser lapidados para serem lapidados tiveram que passar por este nada lapidação esta feita para o extermínio da ferocidade para domar e para amansar as feras bravias para que as feras se tornassem feras domésticas e civilizadas dentro desse contexto racional por todos e todos ser de origem racional são feras domesticadas e por isso são ferozes e por serem ferozes vivem uns contra os outros num brigueiro infernal pelo mundo inteiro e por serem ferozes vivem destruindo uns aos outros guerreando sempre por serem apenas feras domesticadas e por isso se tornaram animais domésticos e por isso aí estavam nessa classe de animal racional doméstico então veio a civilização para ver se equilibrava mais os animais domésticos mas a civilização não conseguiu e por isso está esse brigueiro esses desentendimentos no mundo inteiro todos desentendidos uns contra os outros destruindo uns aos outros e vendo que a ferocidade ainda impera porque a civilização foi feita pelo pensamento e a imaginação e não estava no pensamento e na imaginação o equilíbrio verdadeiro para domesticar as feras bravias e sim no raciocínio por o raciocínio ser o dono da vida por o raciocínio ser o causador da vida e dessa galáxia térrea e somente o raciocínio desenvolvido é que podia trazer o equilíbrio é que podia trazer o equilíbrio de todos universalmente e por isso estavam aí nessa classe de animal racional domesticados pela civilização que a civilização não conseguiu o equilíbrio total do animal do animal racional por a civilização ser feita pelo pensamento e pela imaginação que para se tornarem equilibrados só sendo desenvolvidos pela força maior que existe que está no raciocínio e na energia racional a energia mais poderosa que existe então aí deixarão de serem feras bravias deixarão de ser domésticos porque passarão a ficar equilibrados e viverem equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio na energia racional está a força maior por ser do primeiro mundo e só o primeiro mundo é que pode equilibrar todos e tudo que é do primeiro mundo e por isso está o equilíbrio de todos em si mesmo no desenvolvimento do raciocínio com o raciocínio desenvolvido deixarão de ser feras bravias deixarão de ser domésticos deixarão de ser como são mas com o desenvolvimento do raciocínio mas para ver que estraga o grande o pensamento e a imaginação trouxe para todos essa infinidade de doenças artificiais curáveis e incuráveis essa infinidade de doenças naturais curáveis e incuráveis para ver que a lapidação monstruosa o pensamento e a imaginação trouxe para todos e é por isso que todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar porque sabem que o raciocínio tudo é porque passaram a se conhecer e sabem que o pensamento nada é e por isso o que é a matéria feita pelo pensamento e a imaginação o que é este corpo de matéria um conjunto de ruínas reunidas e por ser um conjunto de ruínas reunidas por si mesmo se destrói porque o pensamento e a imaginação só fez ruínas por quê? porque não são daí desse segundo mundo esse segundo mundo não é da vida de ninguém e por isso ninguém é dono de ninguém todos estão aí nessa situação precária precária por quê? por ser uma situação provisória e passageira por não serem aqui deste segundo mundo e por isso a vida não é de ninguém todos são legítimos filhos do primeiro mundo o mundo racional e aí nesse segundo mundo são filhos naturais naturais por não serem daí e por não serem daí é que aí estão sofrendo e penando que faz pena por não serem filhos legítimos desse segundo mundo e sim filhos naturais desse segundo mundo e filhos legítimos do primeiro mundo e é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltarem a sua legitimidade que é o primeiro mundo ninguém quer continuar mais a ser filho natural dessa natureza todos querem voltar para o primeiro mundo de onde são filhos legítimos e por isso no primeiro mundo todos são racionais puros limpos e perfeitos com seu progresso de pureza esse é que é o verdadeiro estado legítimo natural de todos por não serem daí desse segundo mundo é que penam que faz pena é que sofrem demais por não serem aí desse segundo mundo aí estão dentro desse inferno sem paz sem sossego e por isso lutando a vida inteira até ser destruído pelas lutas lutando para sobreviver porque não são daí e por isso aí estão como filho natural filhos legítimos do primeiro mundo e filhos naturais desse segundo mundo são filhos naturais porque criaram essa natureza todos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio os causadores dessa natureza deformada degenerada transformada aí sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo no se transformarem de racional para animal racional e se não tratarem de desenvolver o raciocínio se transformarão de animal racional para animal irracional para ver que os culpados de serem assim são todos que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos salve